Fiz uma mandala com teu cabelo Desculpa o meu modo de falar Pra que tenho guardado tanto zelo Que as minhas paranoias não me deixam soltar Eu gosto tanto de você E não tem nada mais clichê Que eu dizer pra mim mesmo Não deixa acontecer Fiz uma mandala com teu cabelo Desculpa o meu modo de falar Pra que tenho guardado tanto zelo Que as minhas paranoias não me deixam soltar Eu gosto tanto de você E não tem nada mais clichê Que eu dizer pra mim mesmo Não deixa acontecer Deixa acontecer Deixa acontecer Deixa acontecer Deixa acontecer Você nem imaginou o verso que eu pensei em botar nesse som Quase que ele foi pelo rabo Junto com a espuma do shampoo da Johnson, baby Era sobre aquele momento que estive num tormento mental Não quis estressar você com os estresse da vida que me deixam mal O verso era sobre enjuar de mim pra não ter medo Pode falar que o meu aconchego não é mais o teu lar Eu vou dizer que tá tranquilo E ainda vou dizer mentindo que eu prometo nunca mais Nunca mais te amar Nunca mais te amar Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Do que é capaz um ser humano Seu crânio é igual uma fritadeira O óleo que jorra do óleo me queime, isso é choro, isso não é brincadeira Pensar no passado é igual a mão de gelo, pensar no presente é o que é só erro Pensar no futuro, mereço o belo, mas tá de pão, só não quero pensar Fiz uma mandala com teu cabelo, desculpa meu modo de falar Pra te ter guardado tanto zelo, que as minhas paranoias não me deixam saltar Eu gosto tanto de você, e não tem nada mais clichê O que eu diz é pra mim mesmo, deixa acontecer Fiz uma mandala com teu cabelo, desculpa meu modo de falar Pra te ter guardado tanto zelo, que as minhas paranoias não me deixam saltar Eu gosto tanto de você, e não tem nada mais clichê O que eu diz é pra mim mesmo, deixa acontecer 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 Legenda Adriana Zanotto